E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Emerson do Casal Marceneiro, aqui desse canal lindo e maravilhoso a gente vai mostrar pra vocês como é que faz uma reforma de uma cama box trocando somente a capa de cima essa capa aqui é uma das que a gente usa, a cama box conjugada de casal, tá? então a gente tem algumas opções de estampas, ok? beleza? acompanha o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e melhor de tudo, o patrocinador do canal está deixando o link abaixo pra vocês estarem feituando a compra dessas capas se você tem uma na sua casa, você pode estar reformando, você mesmo vou explicar como que é muito fácil pra vocês fazerem isso acompanha o vídeo aí até o final, hein? aqui nós vamos tentar economizar o máximo com as coisas do próprio cliente ok? que o cliente pediu pra poder aproveitar o máximo que der bom pessoal, agora a gente vai colocar a capa eu vou colocar essa capa aqui, ó que eu mostrei pra vocês no início do vídeo eu e a linha nós vamos colocar e forrar nós vamos ver como é bem simples e aí Obrigado. E puxa bem até embaixo para que a pontinha encaixe certinho aqui. Na beirada. Olha como já virou um colchão. Olha que magnífico isso. Agora a gente vai colocar em cima da mesa. A gente vai erguer e vai tentar grampear a parte de baixo do pano. Depois a gente vai fazer o forro e colocar os pés. Acompanha aí. A princípio, pessoal, você pode usar o grampeador manual. Para quem não tiver o grampeador pneumático. Aí estica primeiro assim certinho. Encapa. Vai encapar tudo perfeito. Aí com o grampeadorzinho manual ou com o pneumático. Eu vou mostrar no manual, mas depois eu vou fazer com o pneumático. Aí deixa aqui redondinho aqui em cima, assim. Mostra aqui para eu criar. Aí grampeou. Muito simples, né? Vai continuar com o grampeador pneumático. Tinha de vida que legal. Aqui, pessoal, tem que ir sempre puxando para que tudo fique em uma parte mais alta que a outra. Todas que fiquem... Aí vem a parte do meio primeiro. Vem acertando aqui, vai ficando reto aqui em cima. Vem acertando e vai ficando reto. Vem acertando aqui. E aí Vem acertando aqui. Vem acertando aqui. Bora manter o número seguinte. Mutta... Vem acertando aqui. Vamos lá. 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 Agora, pessoal, a Aline vai forrar com o TNT, que é um TNT que a gente usa aqui. Olha, vocês verem a gramatura desse TNT, é um TNT 40 gramas e ela vai esticar e vai forrar aqui. E agora ela vai grampear. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Prontinho? Resistente. 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 O que é isso?